gente bom dia dificuldade para pegar abrir o carburador olha aqui cuba sequinha olha a marca onde estava a gasolina está vendo sequinha o que é isso aqui o principal é o interruptor automático de marcha lenta magnético no meu não está funcionando entendeu que acontece ele fica gotejando gotejando e o que tem na cuba vai embora por aí entendeu chama se interpretou eletromagnético de marcha lenta ele fica aqui embaixo eu só primeiro eu já sei que não está funcionando tá então vou tentar comprar ou então achar um meio de de fechar aquilo lá só isso tá então você da partida do carro ele não pega não pega porque pela manhã carro carburado a cuba sequinha tá vendo o que tinha de gasolina foi embora olha aqui a marca e é o interruptor automático de marcha lenta ruim certo você fica o carro e ele continua gotejando 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 até embora tá porque digo isso porque aqui do lado no periférico não tem vazamento do lado certo então ele tá indo embora mesmo para o motor ok então é nesse caso é interruptor eletromagnético da marcha lenta com defeito compre é uma peça cara ou repare ele é ligado com a ignição quando você liga o carro ele abre e dá marcha lenta quando você desliga ele veda o orifício do gotejamento da marcha lenta ok então é isso aí bom dia inscreva-se e aí e aí Tchau.